Doutor Freire, conta pra gente se uma pessoa cai nessas falcaturas da internet que tá acontecendo muito em rede social, de hackear o perfil, e aí a pessoa tá vendendo esses produtos. Conta pra gente o que ela pode fazer. Então, se a pessoa cai nesse tipo de coisa, o que ela precisa fazer? Pegar o nome do marginal ou do laranja, ir até a delegacia com todas as informações que ela tiver e fazer um boletim de ocorrência. Depois, ela vai comunicar ao banco dela que aquilo ali era uma fraude e tentar cancelar aquele pix. Isso é bom ela fazer até antes de ir pra delegacia. Depois, o que ela pode fazer se caso o banco não aceite devolver o dinheiro? Ela pode processar o banco da pessoa que recebeu o valor, porque deixou uma pessoa, um marginal, abrir uma conta pra receber valores provenientes de crimes. E também ela pode processar a plataforma, a rede social. Também, se ela tiver contato com a pessoa, com o dono real do perfil, ela pode pedir o boletim de ocorrência que esse dono fez, que provavelmente ele fez um boletim de ocorrência. E aí também pode processar a operadora, que também deixou tudo isso acontecer, porque ela é consumidora por equiparação. Apesar de não ter uma relação direta com a operadora, ela é consumidora por equiparação e poderia processar tanto o banco da pessoa do marginal, poderia também processar a rede social, e poderia processar a operadora do real dono do perfil, se foi um golpe por si em swap. Se foi outro tipo de golpe, aí a gente precisa ver o que aconteceu de fato, pra saber se dá pra responsabilizar mais alguém. E aí E aí E aí